Existem empresas que são empresas de rede, né? Rede de farmácia, rede de supermercado, rede de perfumarias, rede de loja feminina, de moda feminina, moda masculina, né? Existem redes. E essas redes, em geral, elas contratam link dedicado para colocar nas lojas. No passado, a gente ganhava grana com isso um pouco. Por quê? Uma loja dessa de rede contratava um link dedicado, pagava um barão e meio no link dedicado, pagava dois mil no link dedicado. Com o advento da banda larga aumentando, o que passou a acontecer? As lojas de rede passaram a botar as bandas largas. Só que o problema da banda larga é que a banda larga cai. Então, o que as lojas fazem? Botam duas bandas largas. Bota, sei lá, um Live Team e bota um Velox, por exemplo. Aí, tem uma empresa aqui no Rio de Janeiro, não sei o nome, mas eu fiquei sabendo dessa empresa, que ela fazia o seguinte. Ela comprava exatamente esse microtique que você está vendo aqui. Olha só a genialidade do cara. É até uma pegada bacana para você fazer, se você quiser, no seu estado ou onde você quiser. Você vai comprar um microtique desse, vai colocar aqui um modem 3G, 4G. Significa que a possibilidade de rompimento ou de perda de acesso é muito remota, porque 3G, 4G vai sempre funcionar. E ele colocava aqui duas bandas largas. Então, uma empresa de TI meio que gerenciava a conexão dessa rede de lojas com um conceito desse, um halterzinho desse. Então, com um halter desse, ele tinha aqui três internets. Duas bandas largas e um 3G, 4G praticamente infalível. 3G, 4G é a última banda a ser usada, mas serve para acesso remoto ao equipamento. E se uma das duas bandas largas caísse, ele tinha a gestão do equipamento ainda à vista e um pequeno backup em funcionamento. Então, para uma empresa que funciona com nota fiscal eletrônica e precisa emitir cupom fiscal e precisa daquele acesso à receita, ele é aqui uma grande sacada para você que é TI, você poder montar uma empresa nesse sentido. Por quê? É um equipamento que vai atender praticamente de forma infalível. Você bota um modem 3G, 4G. É difícil fazer funcionar, não é fácil achar essa configuração, mas funciona. E ainda pode botar aqui duas bandas largas. E ele ainda tem um Wi-Fizinho aqui. Significa que você, teoricamente, nunca perde acesso a ele. Então, está aí uma boa sacada da Microtik e um equipamento de baixo custo. Agora é feito por equipamento da ponta, né? Então não vai botar isso no core do provedor.